Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho ou vaidade Sente que sente minha falta, implora pela volta e mesmo assim me solta Ouvi que quer me ver de novo, mas relação só dura quando ninguém do povo sabe Então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada, vamos passar essa noite igual a noite passada E então fica ligada, se bater saudade eu vou ligar de madrugada Talvez não se importe se eu te manter acordada, vamos passar essa noite igual a noite passada Sai do seu quarto da ponta do pé, entra no carro e te faço mulher Te ofereço um parro, um cafuné, é, é Sai do seu quarto da ponta do pé, entra no carro e te faço mulher Te ofereço um trato e um cafuné Sai do seu sapato e não faz barulho, vê se não espanha o bagulho Quatro da manhã eu meto o pé Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade Orgulho ou vaidade